É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida É tão singular A habilidade que eu tenho em montar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar De ser assim Tão singular Tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah